Bom, isso aqui é relativamente rápido, mas é muito interessante. Estou muito contente de ter um espaço para apresentar o vencedor do desafio IPv6 para o LACNIC 34. Primeiro, eu gostaria muito brevemente de referir o que é esse desafio IPv6. É uma iniciativa criada pela própria comunidade técnica da região e nasceu na mailing list do LAC-ITF, que era a força de trabalho para a implementação, para incentivar o desenvolvimento de IPv6 na região. Nós, como comunidade de inovação e desenvolvimento do LACNIC, nos unimos a essa iniciativa. Então, por isso, temos agora o desafio IPv6. Hoje, estamos já no oitavo desafio, do qual vamos anunciar o vencedor neste momento. Os trabalhos neste momento é reconhecer os impulsos que houve sobre a implementação de IPv6 no tempo que durou o desafio. Isso é bem importante levar em conta. Quem pode participar? Podem participar, em termos gerais, eu não vou ler o slide todo, mas qualquer instituição na área de abrangência do LACNIC, em qualquer país, em nossa região, onde fornecemos serviços. Em geral, são ISPs, redes universitárias, governos. No idade, pode ser qualquer instituição, um centro comercial, um shopping center que quis implementar IPv6, um parque, qualquer local, instituição dentro da área, não precisa ser membro do LACNIC. Como é possível participar? Para participar desse desafio, é muito simples. A gente abre um link para se cadastrar umas semanas antes de que comece o desafio, e as pessoas devem preencher os formulários correspondentes, e ao longo do período, nós, como comitê, pedimos no mínimo duas entregas. Entregas do quê? Duas entregas de trabalhos, para termos alguma forma de comparação entre a primeira entrega, quando iniciam a implementação, e a segunda, para ver quanto foi que avançaram, qual foi o progresso ao longo do período do desafio. Os membros do comitê são bastante conhecidos por muitos de vocês, Azael Fernandes, do México, Jorge Vila, de Cuba, Carben Dennis, do México, que se incorporou neste ano, Nicolás Antonello, do Uruguai, e o próprio Alejandro Acosta. Eu quero fazer uma salva de palmas para todo o comitê. Sem eles, essa atividade não seria possível. dedicam muito tempo ao desafio IPv6, para estabelecer o prazo, rever os trabalhos, fazer comunicações conjuntas. A Azael Fernandes contribui para a criação de cartazes, para a publicação dos trabalhos, colocar tudo no repositório. Jorge Vila faz uns comentários excelentes, também Carmen e Nicolás. Eles apoiam muito todo esse desafio IPv6 para que aconteça com um único slide. Eu não consigo agradecer tanto como eles merecem. Para mais informações sobre o desafio, vocês têm dois links. A apresentação será colocada na agenda do evento. E já sem mais explicações, vamos comentar quem são os vencedores do desafio IPv6. Vamos começar com o segundo lugar, que foi otorgado para uma empresa denominada Quio do México, que fez uma implementação. Nós guardamos certa confidencialidade quanto aos trabalhos. Temos um compromisso assumido para não informar muito sobre o que eles fizeram. Isso é compartilhar informações privadas, mas fizeram um trabalho bem interessante de implementação de IPv6 em data centers, uma coisa que sempre a gente quis se aproximar do pessoal dos data centers para aumentar a implementação de IPv6, para apoiar o conteúdo de IPv6 na nossa região. E o vencedor, no primeiro lugar, é o pessoal de Satlink, de Oaxaca, México, os dois do México, eles fizeram uma implementação de IPv6 para uma plataforma Gepom, o ISP Satlink do México. Então, tendo falado isso, vamos dar três minutos ao vencedor, no primeiro lugar, para que falem uma palavra. Mas antes que mais nada, quero convidar todos vocês para participar do próximo desafio IPv6, que vai ser para o LACNIC 35. Prestem atenção, a gente faz a promoção via redes sociais, por e-mail. Então, prestem atenção. Mais umas palavras para José Gregório Coutuá, que foi o consultor que apoiou a implementação do Satlink no México. Boa tarde, Alejandro. Boa tarde a todos. Muito feliz de poder ter contribuído para que o Satlink, junto com o Simeão do México, com as contribuições que fizemos, podamos vencer esse evento. Consegue visualizar meus slides, Alejandro? Sim, perfeitamente. Então, estamos todos muito felizes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus por nos dar a essência, as pessoas do LACNIC, especialmente para pessoas como Alejandro Acosta, Carmen Denis, que tivemos uma reunião que nos esclareceu muita coisa sobre como tínhamos que fazer para a participação, a Israel Fernandes, por sua motivação, toda a equipe do LACNIC que faz um grande trabalho motivando para que pessoas como nós e os ISPs nos aprofundemos na IPv6. Também a empresa Satlink, a empresa para a qual fizemos a implementação, ao seu CEO, o engenheiro Ravel Nunes, por eles confiarem no nosso trabalho e nos dar todo o seu apoio para fazer essa implementação na sua plataforma, a toda a sua equipe técnica, também a equipe de Simeone, a Alejandra Caravaggio, que também foi a coordenadora do projeto na parte de documentação e nas atividades para executar esse projeto para todos, realmente, um grande agradecimento. Bom, basicamente, o que fizemos foi desplegar desde cero... Basicamente, o que fizemos foi implementar de zero. Aqui no México fizemos várias coisas, com um data center virtualizado, uma série de servidores de valor agregado, fizemos também roteamento de borda. O mais importante é que nós implementamos IPv6 para a rede do usuário, foi uma implementação importante, uma rede Wi-Fi, com suporte IPv6 nativo, os clientes agora têm IPv6. Nesse momento, o projeto, então, vai começar a crescer com a quantidade de implementações, alguns hotspots que estão sendo implementados com suporte IPv6. Foram, então, muitas coisas que fizemos. Tivemos muita satisfação, conseguimos muitos resultados com o apoio do Satlin. Podemos dizer, por exemplo, que Satlin é uma empresa que está situada em Tuxtepec, no estado de Oaxaca. Começamos a implementar IPv6 com eles. Há muitas com Wi-Fi, com suporte, e há muitas comunidades rurais por aí. E houve um trabalho bem grande, os usuários começaram, então, a experimentar esse tráfego para a internet com IPv6, e muitos grandes portais e redes sociais já estão em IPv6, e para o cliente, isso foi para os clientes, tanto o wireless como o dipom, isso foi totalmente transparente, começaram a baixar filmes, acessar a streaming. Então, isso aconteceu num lapso muito curto, porque em junho desse ano, Satlin já tinha planos de implementar IPv6, mas ainda não tinha feito nada, tinha um planejamento muito grande, mas não tinha sido começado o trabalho de desenho, de implementação. Foi aí quando eles entraram em contato conosco e começamos com esse projeto. Hoje, em outubro, apenas três meses depois, e dentro do âmbito desse desafio, podemos dizer que essa empresa já tem IPv6 com tráfego importante, estão fazendo várias coisas, testes de alta velocidade, isso realmente é muito gratificante ver esses resultados. Tivemos alguns obstáculos, sobretudo na parte técnica, alguns desafios que tivemos que superar, em relação ao controle da largura de banda, como se registrava o usuário e como se tirava o usuário. Por exemplo, que agora trabalham com largura de banda IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo, tivemos hotspots com suporte IPv6. O tempo foi um detalhe importante, principalmente pelo contexto de pandemia que estávamos vivendo, como disse o Alejandro, foi muito pouco tempo que nós, em pouco tempo, fizemos tudo isso, tínhamos que adquirir equipamentos, enviá-los, então, foi complicado. E com isso eu termino. E, finalmente, gostaria de mandar a vocês uma mensagem, agradecer a todas as pessoas que competiram conosco nesse evento, porque permitiram que nós dessemos o máximo de nós e, realmente, conquistar esse prêmio. Eu reconheço que todos fizeram um bom trabalho, todas as empresas participantes, nós fomos um mais. e este desafio, então, é uma grande oportunidade para todos, para que participem, operadoras, ISPs da região, que participem e possam avançar nessa implementação na rede, porque o projeto te impulsiona, te motiva, te dá tempos e dá oportunidades de fazer consultas, por exemplo, e aprofundar o conhecimento sobre IPv6, tanto na parte teórica como na parte prática. Então, a minha mensagem é que participem do desafio. Muito obrigada, Alejandro, a você, ao LACNIC, a toda a equipe. Quero dedicar esta pequena conquista ao México, ao Chile também, que nos permitem estar aqui trabalhando todo esse conhecimento que nós temos. Eu sou venezuelano, eu recebi, eu tive meu conhecimento na Venezuela, mas eu tenho que agradecer a todos. Muito obrigada, LACNIC, muito obrigada a todos.